Salve, salve galera, começando mais um vídeo, desde já quero pedir desculpa a todos que gostam bastante do canal, gostam bastante de mim, está muita correria, estou tendo bastante trabalho com fotos e vídeos, casamentos, essas coisas, então não posso deixar de trabalhar, então por isso a ausência dos vídeos. Hoje, vou fazer um rolezinho ali na Praça Brasil com o mano Patrick, que eu estou num corre doido aí, juntando grana para investir em equipamento, essas coisas, e aí eu vou vender esse bonézinho para ele também que ele estava querendo, então já vou vender o boné e aproveitar e gravar umas tracks, algumas manobrinhas do Patrick, aproveitar o dia, e depois do rolezinho, hoje à noite eu vou no stand-up com a família da Carol, nós vamos no stand-up do Jonathan Neymar, não sei se vocês conhecem, ele já vai pegar um milhão de inscritos a um canal de humor gospel, e é isso, hoje o dia começou bem, o dia acho que está bom para dar de skate, não vou gravar tanto porque eu tenho que fazer mó corre depois, mas sem enrolação, vamos lá para a Praça Brasil gravar com o mano Patrick do canal Siglodex. Galera, antes de sair de casa, o cara já esclareceu uma coisa, porque a galera do YouTube é fogo, a galera percebe tudo, então já vou avisar. Eu não gravei os últimos dois vídeos com o do Broncos, os dois não, o anterior e esse, porque eu chamei ele na verdade para ir hoje, só que mano, o voo vai ser lance rápido, então nem compensa ele sair da casa dele para colar lá na Praça Brasil, mas eu estou de marcar os rolês com ele também, e como eu estou na correria, eu não estou gravando nada, entendeu? E ele está fazendo os corre dele também, mas eu vou ver se eu gravo mais vídeos com ele, porque o moleque é Sangebaum e o moleque é da firma, então só para esclarecer, porque senão a galera fica perguntando, mano, e aí, abandonou o do Broncos? Não, não é isso não, é por causa que eu ia compensar para ele hoje, então vai só filmar umas do Patrick, e aí eu já volto para casa porque eu tenho dever de casa para fazer, meu. Só pode estar de Brinks, né? Falei que o dia estava bom, comecei só uma garoinha de leves e outra. Eu esqueci o skate, mano, estava tão atrasado que eu nem peguei o skate, mas vamos ver se não chover, né? Porque só que estão as garoinhas de leve e dá para dar suave, mas não fui umas mais paradas. É coisa bem simples mesmo, me perdoe, mas amanhã eu já falei com o Matheus, talvez amanhã eu já marque de andar com o Matheus do Broncos, lá em Santana mais ou menos, lá para aqueles lados, então aí a gente grava um pouquinho mais de tempo e mais tranquilo. Depois de Miliduca colamos aqui na Praça Brasil com o Matheus do Patrick, vou filmar algumas aqui, mano, parado mesmo, porque eu esqueci o meu skate, até eu acho que erguei o drone um pouquinho, aí dá para fazer umas andando, e é isso, mano, skateboard, Siglo Dex, o canal está bombando, já segue ele lá nas redes sociais, no canal dele, que o bagulho está fritando, está tendo vídeo toda semana, não? Dois vídeos por semana. Dois vídeos por semana, skateboard, e já migra lá para lá e se inscreve, agora vamos andar de skate aí. O primeiro. Caramba, mano, não? Não errou uma até agora, velho. Que bagulho é esse aí, tio? Pô, tudo de primeira, mano. Assim fica fácil, falei que ia ser rápido, mano. Isso é louco, tio, moleque é zica, mano. E aí, será que vai de prima? Flipou na escadona? Vamos ver se o moleque está no apetite. Vai, vamos aí. De primeira, não vou nem cortar. Sem corte, sem nada. Prima não, mas vai sair essa daí. Tchau, tchau. P좌. Tchau, tchau. e aí e aí e aí a rapa finalizando aqui o dia deu para render algumas mano solta de matar já tem que ir embora tá devendo aquele que que na escada vendo mais próximo a gente vai acertar que a bateria do drone tava acabando também e tipo tava muito afobado e quando você for mandar tem que dar uma respirada que você entrar mas isso não é desculpa o próximo a gente não é tava quase tava quase então foi isso mano foi pouco skate mas rendeu altas manobra com moleque em pouco tempo aí mas vou marcar um dia de com calma filmar os bobe da horinha para vocês outras pistas e é isso mano valeu agora vou continuar no corre ali ajudar minha mãe e continua aí no vídeo valeu para galera galera voltamos na hora certa aí agora eu vou fazer o que vou ter que limpar o carro da minha mãe como eu tô usando bastante nada nada mais justo né a chuva vamos embora na hora certa agora eu vou limpar o carro porque a noite eu vou sair com o carro e é isso mano é ou no stand-up no stand-up não pode filmar é óbvio e amanhã eu mostro corre se o do bronx for comigo pra gente filmar o skateboard com o Tucuruvi. Fala galera mais um dia falei que ia lá na Tucuruvi buscar o slider com o Matheus do Bronx ia gravar skate acabou que nem a gente nem foi porque eu fui buscar o slider mas tava chovendo e aí nem colou dele ir e aí não filmei nada ontem hoje eu e o Vinícius meu cunhado aqui vamos ali no parque do Carmo perto de casa porque o Vinícius é o nosso piloto de drone quando tem casamentos eventos assim e aí ele vai pegar mais para treinar e para ter umas ideias e aí eu vou mostrar o slider que eu peguei vocês vão ver que o negócio é louco hein mano o negócio é louco vai mudar bastante a qualidade também então é isso mais um sabadão bem chile entrei treinando para os trampos e aí galera chegamos aqui no parque Vinícius já tá pilotando ó e você tá o home point aí você quer morar mesmo e agora vou mostrar para vocês meu novo brinquedo peguei um tripé mano da prima foto e aí eu peguei esse sliderzinho aqui ó ó que o camarada faz ó se ele tá aqui ó deixa eu desbloquear ele vou botar um take que eu vou fazer com ele aqui é preciso ver o que mais ou menos ele muda mas dá para fazer várias coisas aqui eu tenho que trocar a cabeça porque minha cabeça não é hidráulica tem que eu vou colocar tipo uma dessa para fazer uns efeitos mais movimentando a câmera tem mais o que o que fazer fica aí qual é o steak zinho do slider se inscreva mostra para os seus amigos vídeo aí dá o like se não gostou comenta aí o que vocês acham que tem que melhorar e é isso tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí